Salve galerinha do canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Hoje eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, início de 2022, muita dúvida, e eu coloquei qual que é a sua dúvida pra 2022, dúvida operacional, né? Tem muita gente que me manda aqui, pô, pedindo dinheiro, boa, mas eu não pede dinheiro, pô, tô pedindo dinheiro nem pra minha mãe, cara tá pedindo dinheiro pra mim, tá de sacanagem. Hoje eu vou responder dúvidas operacionais, então é bacana pra você entender um pouco de organização, gestão, o que que você vai operar em 2022, então a gente vai tá fazendo aqui, passar por vários assuntos em um único vídeo, beleza? Depois da vinheta. Então vamos aqui já, né, responder as primeiras perguntas aqui, separei aqui perguntas aleatórias, tá? Fui marcando, é muita pergunta que chega pra mim, então fui pegando no dedão ali e fui trazendo pra cá. Primeira pergunta aqui do Elias, SJR, operar FIMATE em mini índice na B3 vale a pena? Operar FIMATE no mini, a FIMATE serve pra qualquer... é uma técnica gráfica, entendeu? Como a FIMATE é uma técnica gráfica, ela serve pra qualquer mercado. Qualquer coisa que você vai operar, encaixou ali, tem tendência, reversão. Mercado tá andando, top e fundo, filhão, dá pra marcar a FIMATE em qualquer coisa, então ela serve pra mini. A questão é que você tem que entender um pouco do quanto que você tem de capital pra operar em mini. Mini, geralmente, eu recomendo um capital um pouquinho maior. Tem até vídeo meu falando sobre isso. Mini, geralmente, eu recomendo você operar com de 5 mil pra dar em mil pra cima, entendeu? Até porque o stop é sempre técnico. Não tem nenhum tipo de stop no mercado que funcione melhor do que o stop técnico. Que é aquele stop ali posicionado, estrategicamente ali posicionado. E você tem que deixar o mercado andar. Quem sabe ele vai vir ali quase lamber o stop e ir no seu take. Você tem que ter esse sangue frio. E se você operar um contrato no mini, que é o lote mínimo que você pode, isso já vai te dar um stop mais ou menos aí de 300 reais, às vezes, 400 reais, às vezes. Então, é você que tem que entender o quanto de capital você pode operar o mini, entende? Se você entende isso, a técnica serve pra tudo. Se você tiver dinheiro pra operar mini, legal. Aquilo que eu falo, pro cara que tem pouca grana... Geralmente, eu recomendo ele operar Forex. Eu não recomendo nada. Você só pega o que você quiser. Só pega o que você quiser. Jean Marcel. Dica pra quem não tem tempo e opera pelo celular enquanto faz outras coisas. Pergunta boa, cara. Porque, assim, a grande maioria das pessoas que entram pro mercado, elas têm um emprego, né, cara? O cara tá fazendo uma coisa e ainda, no tempo extra ali, ele tá dando uma olhada no mercado e tal. No Forex, geralmente, você analisa o mercado não focado em abrir ordens todo dia. Você analisa a posição, né? Geralmente, eu analiso ali o mercado no domingo. Já vejo aonde vai ser uma compra. Eu tô sempre preparado pras duas situações. O mercado abriu no domingo, eu tô preparado pra ambas situações. Tanto pra compra quanto pra venda. E... Então, no domingo, eu já tô ali. Olho onde eu vou comprar, onde uma possível venda. Já entendo onde um possível take de compra, um possível take de venda. Um possível... Uma possível região pra tirar o risco, né? Eu chamo isso de... De... De sub-ciclo. Eu meço o canal e projeto ele pra ter uma região na qual eu vou tirar o risco da operação. Então, toda essa estratégia tem que tá desenhada ali já no domingo. Eu costumo dizer uma coisa nas lives que é assim. Você... Pra você analisar o mercado e entender esses pontos, não vai muito tempo. Depois que você pega a prática de leitura gráfica. Tá ali lendo gráfico, analisando. Já tem uma estratégia bem desenhada. Você vai gastar ali, quem sabe, 10, 15 minutos pra analisar o gráfico. Você pode colocar ali um training stop, por exemplo, pra facilitar. Eu não gosto muito de ordem pendente. Não acho legal porque a confirmação da entrada é o fechamento de vela. Mas se você posicionar ali um training stop, por exemplo. Depois que você executar essa ordem. É... Tranquilo. O training stop tem que ser técnico, tá? Não vou entrar aqui nesse mérito. Mas ele tem que ser técnico. Tem que medir o canal e colocar a quantidade de pontos exatas de um canal ou dois canais. No caso, canal de referência e zona neutra. Então, você colocou o training stop ali. Entendeu do training stop e colocou. Não tem nem por que você se preocupar com a ordem. Então, eu acho que isso é o mais indicado pro cara que tá começando agora. Não tem tanto tempo pra operar. Aprender a operar com o training um pouquinho. E assim, pro cara que é mão de alface. Que sabe que vai zerar a ordem no dedo. Que fica ali apavorando. Ah, o mercado tá voltando. Às vezes até melhor colocar um training stop. Cara, que nem fazer uma cirurgia e não tomar uma anestesia. Entendeu? Às vezes o training stop serve como anestesia. Chegou ali, mercado tá voltando um pouquinho. Só tu já vai ficar nervosinho, com medinho. Vai zerar no dedo. Então, às vezes até melhor. Não só por questão de tempo mesmo. Até por questão psicológica, né? No começo comportamental. Às vezes é legal tu colocar o training stop. Boa pergunta. Parabéns aí. Nota 10. Vai ganhar um chocolate. Pergunta. Outra pergunta. Wagner Rose. Olha, essa aqui é muito boa, hein? Se todos descobriram que é operacional. O mercado pode mudar a forma de transações. Afamente uma técnica como qualquer outra. É uma técnica que te dá noções de entrada. Em seguir tendência. E reversões de tendência. O mercado, ele segue topos e fundos. Uma tendência de alta, por exemplo. Ele vai seguir topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores. Uma tendência de queda, por exemplo. Ele vai seguir topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Se o mercado perder esse movimento, acabou o mercado. Vai ficar lateral pra sempre. Concorda? A FIMATE, a primeira coisa que a FIMATE te ajuda. Rastrear qual é a posição que o mercado tá trabalhando. Quando você identifica um fundo e identifica um topo. Você consegue entender que o mercado tá trabalhando ali naquela frequência. Então automaticamente você entende que os próximos topos ou os fundos abaixo. Serão na mesma proporção daquele canal que você por algum motivo identificou. Pro mercado eu perdi isso, cara. Ele tem que parar de subir. Ele tem que parar de cair. Tem que ficar lateral. Porque se ele for pra cima, se você marcar canal, você vai continuar indo. Se ele for pra baixo, se você marcar o canal e souber aplicar técnica, vai continuar indo. Entendeu? Não existe uma forma de rastrear o uso. Porque a FIMATE é muito grande. Eu, por exemplo, analiso semanal pra M15. E no semanal, se você perceber e assistir todos os meus vídeos do YouTube. No semanal, existem várias formas de analisar. Tem análise, tem estudo ali. Que eu pego uma vela. A vela anterior, o gráfico semanal. E a última vela da semana passada, por exemplo. Marco a máxima, a mínima dela. E ela já me dá uma noção de expansão. Às vezes eu entendo que o mercado tá chegando a uma resistência importante. Num suporte importante. Ele me dá outra visão. Eu começo o estudo ali com outra pegada. Então o estudo nasce de você. Eu costumo brincar assim. O estudo é uma arte, entendeu? É uma arte. E o estudo, ele nasce de você. Como o estudo, ele nasce no individual. Cada um faz o seu estudo. Cada um vai ter uma visão. Você pode fazer o curso, pode fazer a mente do YouTube. Pode ver o que você quiser. Mas na hora de analisar o gráfico. Aquela visão ali atua. Eu posso chegar e ter uma visão diferente. E ambas se complementarem, entendeu? Como todo mundo tá aplicando uma visão diferente. Todo mundo tem uma arte diferente. Então automaticamente, tira o sentido da tua pergunta. Mas boa pergunta aí. O que acha de Shao SD pra 2022? Pra onde vai Shao SD pra 2022? Olha, eu não sou pai de Santos, entendeu? Não tem como entender. Eu saber pra onde vai Shao SD pra 2022. Na verdade, eu não tô nem preocupado pra onde ele vai. Eu tô preocupado com o próximo passo que eu vou dar na semana, entendeu? Eu opero pra semana. Então eu abro uma ordem ali e fecho na semana. Em 2021, eu fiquei preocupado em entender o que tá... Eu tenho uma margem ali, que é aquela vela vermelha. Aquela velona vermelha grande. Aquela vela vai me dar expansão pra muito tempo ainda. Então aquela vela... Fica acompanhando os vídeos que a gente posta, as lives que eu faço. Vai acompanhando que eu tô falando bastante coisa aí. No Family Club tem um acrivo sobre isso. Então aquela referência da velona vermelha no Shao SD, ela vai me dar expansão pra muito tempo ainda. A gente tá trabalhando ali com aquela região de 18 e 18, que é 50% daquela velona vermelha. Então o mercado tá vindo na base dela. Se você olhar no semanal, né? Ele vem na base da velona vermelha. Vem de novo. Volta. Passou uma vez. Foi na expansão certinha. Na cabecinha da vela aqui em cima. Põe aí, pode olhar no semanal. Aí ele volta de novo e agora ele tava baixo. E a gente trabalha essa região. Então eu tô trabalhando três regiões. Essa vela vermelha, ela tem uma expansão. Essa é a vela vermelha, ó. Então ela tem aqui a máxima, né? Aqui tem onde ela fechou, né? Então a gente tem aqui o fechamento da vela. E tem aqui a abertura da vela. E essa expansão da vela tem os 50%. Então são as três regiões que eu tô trabalhando. Se ele vai pra cima ou pra baixo, não sei. Por enquanto eu tô trabalhando ali dentro. Entendeu? Eu não tô preocupado de entender pra onde que vai em 2022. Não quero saber. Eu só quero saber as regiões que eu vou trabalhar. E as regiões vão ser baseadas nessa vela. O ano inteiro, Marcelo, essa vela vai fazer história. O ano todo eu vou trabalhar com ela. Cara, vai gerar muito conteúdo também. Fica ligado, cara. Essa vela já gerou... Eu comecei a enxergar essa vela em abril. Essa vela vai gerar muito... Ela já gerou muito conteúdo. Essa vela já gerou... Eu diria que já gerou um curso. Se você pegar tudo que eu postei dessa vela no FireMate Club, YouTube. Ela já é um curso, entendeu? E ela vai gerar conteúdo ainda pro ano todo. Hoje é janeiro aqui. Janeiro. Pode ter certeza. Dezembro desse ano eu vou estar falando dessa vela. Fica ligado. Isso já é um sinal, hein? Fica esperto. Pra quem é esperto já pegou. Pô, vai dar dinheiro. A última pergunta que não podia faltar, né, irmão? Diner.quiefer.captunze. O cara é esperto. Vai ter método FireMate 2022, Marcelão? Eu não tenho data pro método FireMate ainda. Você tem que ficar ligado. Porque assim, o método FireMate é um curso fechado ali, privado, tá ligado? Então assim, individual. Pra você que vai entrar ali, focar no estudo e participar das sete aulas ao vivo comigo. São sete aulas ao vivo. As sete aulas ao vivo é a parte mais importante pra mim. Você tem ali hoje mais de cem aulas, se eu não me engano. Pra você entender o que eu falo. Entender a linguagem. Eu sou um cara que fala rápido. Eu penso muito rápido, entendeu? Eu vejo muita coisa ali ao mesmo tempo. E eu tento passar isso sempre. E nessas cem aulas, você vai pegar um pouco disso, entendeu? Pô, o Marcelo não viu isso. Ele viu aquilo. Você vai pegar essa frequência. Então se você assistir todas as cem aulas, a parte ao vivo, os sete dias, é pra fechar o cachorro mesmo. Pra você arrebentar mesmo no mercado, entendeu? Então isso tá ficando cada vez mais espaçado. Eu só não aumentei o preço ainda, porque eu sou bonzinho por causa da crise e não aumentei o preço. Porque vai aumentar o preço, vocês vão ver. O preço tem que aumentar. Porque é aquilo. É a mais técnica do Brasil, não tem igual. Mas a ideia é que fique cada vez mais espaçado, entendeu? Já entra pro Fimate Creme também. Passa uma visão muito foda toda semana. Tem várias ferramentas pra você aprender. Tem várias ferramentas pra você se desenvolver no mercado. É só começar, entendeu? Não fica aguardando o método. Mas quando chegar o método, cai pra dentro. Só não sei que dia que vai ter. Mas o dia que tiver, você cai pra dentro aí. Valeu? Vamos que vamos. Play! Ah não, vamos que vamos play nada, pera aí. Já deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Vocês tem que comentar. Comenta aqui a dúvida de você pro 2022. Ah, mas é um ponto que vai... Mas é um ponto que vai achar o SD. Eu não sou pai de santo, entendeu? Eu vou fazendo uma estudozinha ali todo domingo. Vai acompanhando o canal. Vai acompanhando as lives aí. Vai acompanhando o conteúdo. Deixa o like e também se inscreve. Não adianta também só acompanhar e não se inscrever, né? Se inscreve aí, né? Valeu? Abraço e mais para o final. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma